Top demais! Agora é só enterrar. Fazer isso aqui. Incrível! Hoje o nosso vídeo é sensacional. Enterre uma garrafinha dessa aí no vaso da sua planta. Nesse momento eu vou pedir dois favores pra você. O primeiro, aperta no botãozinho azul, esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas, porque hoje eu vou te dar uma dica que você vai amar. Pessoal, qual é o propósito da gente enterrar uma garrafa no nosso vaso? O propósito é o seguinte, é criar um reservatório de água aí na sua planta. Provavelmente você trabalha, você tem faculdade, você tem curso, muitas tarefas. Não dá pra ficar regando as suas plantas. Com essa dica, ela nunca mais vai ficar seca. Então, como é que a gente vai fazer? Vai fazer um buraco aqui, ó, perto da planta, vai tirar a terra e colocar a garrafa. Pessoal, presta atenção nessa parte, a gente já fez o buraco ali. O que a gente vai fazer? Um furo minúsculo aqui no fundo da garrafa, para que essa água possa ser liberada ao longo do tempo. Porque muitos furos, aí que tá o erro, a água sai rápido, isso aqui não é um reservatório. Então, um furinho bem pequeno, com uma faquinha, um gafo, vamos fazer agora. Pessoal, agora a gente vai fazer um furo minúsculo, ó, aqui no fundo. Pessoal, olha o tamanho do furo aqui, ó, tá aqui, ó, olha lá, minúsculo. E com isso vai ficar gotejando dentro do vaso e regar a planta ao longo do tempo. Pessoal, olha isso aqui, ó, acabei de colocar água. Olha como é que vai ficar. Top demais. Vem comigo. Agora é só enterrar. Fazer isso aqui. Incrível. Essa dica é incrível, sabe por quê? Provavelmente você não passa muito tempo em casa e precisa que as suas plantas fiquem bem regadas. E isso daqui é top porque você não gasta nada. É uma dica boa, funciona. Além de tudo, presta atenção nessa parte. Você também pode, com essa técnica, colocar adubos líquidos e ao longo do tempo ficar nutrindo a sua planta. Não é top? Esmaga no like, compartilha, comenta aí embaixo, ó. Já preparei o meu. Esse aqui é o bocache líquido, é um adubo natural, que tem micro e macro nutrientes, no qual eu vou fortalecer a minha plantinha aqui, ó. Sem mistério, minha rosa do deserto vai ficar linda. Agora é só colocar. Top demais. Tá lá o nosso adubo. Agora a gente fecha aqui, não fecha muito pra não ter que dar pressão. Desse jeito. E com essa dica você pode trabalhar, você pode fazer seu curso, sua faculdade. Enquanto isso a sua planta vai estar sendo regada e nutrida. Não é top demais? Não é... Isso aqui não economiza dinheiro tempo. E fora que você não vai ficar com medo da sua planta morrer. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Que Deus te abençoe você e a sua família. Vai correndo salvar sua planta da seca. Grande abraço. Até o próximo vídeo.